A gente vai, sabe pra onde? Pro quadro Lar em Dia. A gente vai conferir com a Personal Organize, ela que é sucesso absoluto, né? E toda segunda-feira você sabe que tem esse quadro aqui. E a Priscila Randall, ela sempre traz uma dica aí, prática, pra você aplicar no seu lar, não é? Então hoje nós vamos acompanhar aí um quadro bem especial, porque vai estar homenageando as mamães. Dia das Mães tá chegando e a Priscila vai te ensinar, sabe o quê? Como fazer um item para presentear a sua mãe. E claro, ficar aí marcado na história. Estou falando do álbum de fotografias, que é essencial pra guardar neles aí bons momentos vivenciados entre você e a sua mãe. Então vamos logo conferir essa dica pra gente começar bem a segunda-feira aqui no Você em Dia. Roda! Oi gente, bom dia! Dia das Mães tá chegando e eu trouxe hoje uma dica muito legal pra você aí em casa presentear a sua mãe. Eu sei que todo mundo tem muitas fotos impressas, né? Fotografias de quando era criança, fotografia de batizado, fotografia de aniversário. Que tal juntar tudo isso e fazer um mega presente pra sua mãe? Eu tenho certeza que ela vai adorar, porque a mãe gosta de ficar vendo aquelas fotos antigas, de quando você era bebezinho, de quando você foi crescendo, foi evoluindo. Então a minha dica é de você fazer um álbum. Aqui tem um álbum com fotos impressas, mas a minha dica é de você fazer um álbum digital. Por quê? Porque hoje as pessoas fazem muitas fotos pelo celular, tem muitas fotos no computador que não imprime. E aí às vezes o custo de fazer um álbum com as fotos impressas é muito grande e um álbum digital não. Hoje no mercado você encontra preços muito acessíveis pra fazer um álbum digital. Então aqui eu tenho um exemplo de uma foto aqui, um álbum de batismo, que tem várias fotos. Você pode colocar a foto do local do batismo, você pode deixar uma mensagem pra sua mãe, você pode colocar um recadinho, colocar também o que você fez lá, alguma mensagem, alguma outra coisa bem legal. Aqui tem um outro de viagem. Às vezes você fez uma viagem com a sua mãe, você também pode colocar lá o ingresso do local que você foi, o panfleto do restaurante, o cardápio, qualquer mensagem. E aí você pode pegar as fotos que você tem da sua família, com a sua família de quando era pequeno e colocar o quê? Escanear e no arquivo digital você colocar aqui nesse álbum que é digital, né? Fotolivro que chama. Então é super simples. Então como você vai fazer isso? Você vai num site de busca e aí você vai colocar lá, fotolivro digital. E você vai ver várias empresas no Brasil todo que fazem e te manda, você manda tudo o arquivo. Eles fazem o álbum, você também pode construir pelo arquivo que eles mandam pra você. E aí você, pronto, eles mandam pelo frete e você faz super simples e super prático. E tenho certeza que vai sair muito mais barato do que um álbum impresso como esse, que dá muito mais trabalho de fazer. Então essa ficou a dica pra sua mãe. Vai ser um presente bem legal, colocando uma caixa bem bonita, com um laço bem bonito. E tenho certeza que sua mãe vai ficar cheia de lágrimas nos olhos, de tanta emoção com esse álbum. Essa foi a dica aqui do Larindia e espero você próxima semana, viu? Tchau! Olha aí, eu adorei essa dica, Priscila. Você é como sempre arrasando, não é? Pois é, já vou aí preparar um álbum pra minha mamãe com as nossas melhores fotos. E você de casa pode fazer o mesmo, viu? Eu tenho certeza que a sua mãe vai gostar muito. Muito!